Conversando com o Bruno, né? Bruno, mas o Bruno conhecido como Bruno Nardelli, né? Morando no Nardelli, veio a final aqui da Taça Cambira. A partida aí, 2x0 difícil, 0x0. Segundo tempo, um jogador a menos. Aí valeu aí os detalhes com o atleta de grandes níveis que vocês tinham. Como é que foi a partida aí pra você, Bruno Nardelli? É, foi um grande jogo como era esperado. Duas equipes de alto nível. E nós, e eles estavam com um a menos. Aí, graças a Deus, tivemos a inteligência de jogar certinho. E fizemos dois gols e saímos com o título. É, essa equipe aí que foi formada aí por grandes jogadores, né? Como é que vai a cidade de Nardelli, as equipes, teve o Campeonato Regional Vale do Ivaí. Vocês também disputaram o final lá, né? É, nós, foi o sexto campeonato lá que eles organizaram lá do Vale do Ivaí. E nós tivemos a felicidade de chegar em cinco. Dois títulos e três vices. E esse ano, nós infelizmente ficamos com o vice-campeonato novamente. Mas a gente sempre chega. E aí, lá, nós somos fortes, né? Como na região. E isso é importante. Sempre erguendo o esporte de Lunardelli e da região. É, no caso, vocês pensam, a decisão de lá foi contra o Barbosa Ferraz, né? Com o Barbosense. E aqui, hoje, mostrando o nível. É, daqui a pouco tem agora o Campeonato de Novo Itacolomi. Já está confirmado? É, provavelmente a gente já vai estar acertando já com o Marcelo, né? Porque ele é um grande amigo da gente. E para ver se a gente consegue, mais uma vez, sermos, é, nós vencermos e sermos os grandes campeões de Novo Itacolomi novamente. Valeu, um abraço para você. Boa festa. Também, obrigado. Tudo de bom para vocês. Estamos falando aqui com o dirigente, presidente, amante do futebol, o Marcelo, né? A equipe, sua equipe Santa Rita de Novo Itacolomi, campeã aqui na cidade de Cambira. Uma bela equipe montada. Parabéns para você. Como é que foi o jogo e a competição para você no seu pincelar, no pincelar aí da competição? Muito obrigado. É, foi um jogo difícil. Tá, foi um... Grandes equipes, como o Sport Center, a Picarana Pulsar. Sagrando campeão que o nosso time tem um... O elenco, todo mundo, quem ficou no banco, torceu mais quem estava jogando, entendeu? Isso tem que não agradecer aos meus jogadores. Que dependendo da gente, nós a gente faz. Mas o mérito é todos deles que ergueram os troféus para nós aí. Esse título aqui já na sequência, pensando no campeonato Novo Itacolomi, que é um baida de um regional. A equipe já vai mais forte ou é esse mesmo padrão que você está montando? Com certeza. Lá é a base, o nosso... É lá de casa, lá onde a gente mora, né? O time é mais ou menos esse aí. É a base, esse aí. Quem joga o nosso time, não gosta de jogar no time. Sempre fica com nós, né? Então, com certeza, vai ser esse time aí. O técnico, né? Chicrete. Chicrete é gente boa. Como é que é? Ele dá apoio certo ou ele só fica lá na miguelagem? Com certeza. Chicrete é nota 10. Só tenho a agradecer ele, os meus jogadores, tudo. Chicrete, a semana inteira a gente ligando um para o outro. O que vai ser, o que não vai ser. Mas, graças a Deus, tudo certo. Chicrete é um amor de pessoa. Parabéns, Marcelo. Agora é festa para você, tá? Com certeza. Vamos para o Novo Itacolomia agora e acabar com tudo. 900, falta acho que 3 mil. Olha aqui, olha só tem o cavalo que ele descer aqui no buraco. Mais 10 mil pessoas lá e se for lá, bicho, fizeram uma sessão de Veneza. É, é cheio de uça. Ah, é, seus viados, vocês lavaram, né? Ah, é, seus viados, vocês lavaram, né? Deixa eu ver. O quê? O quê? É. Ô, bandeira. Ô, bandeira. Bota 12 mil pra acabar. Tá 20 mil de jogo? É. Tô, vou, o tempo. Tô, vou giando. Tô, vou. Tô, vou, vou. Tô, vou. Tô. Obrigado. Obrigado. Olha o Matheus, olha o Matheus, o Guzari. Agora não encaixar no pau esse riscador. Obrigado. Obrigado. Vem para o campo de ataque, lá vem Dantas pelo setor direito. Em alta velocidade, ele pinta o adversário do show mais atrás agora. Na hora do chute, o jogador Marcelo Camisa 4, hein, Serio Junior? É o Marcelo Camisa 4, hein? Isso, é o Marcelo Capeta. É do Capeta esse, hein? Vamos lá, vai Marcelo Capeta! Vem pelo setor esquerdo trabalhando, dominando o camisa meia dúzia. Bruno solta na frente. Para a equipe do Bela Vista, Camide vai se preparando para fazer a cobrança lá para o setor esquerdo, deixa a cobra, deixa com o neguinho. Fez o levantamento da bola, passa na cara do roleiro Robson, linha de fundo. Mais uma grande chance desperdiçada para a equipe do Bela Vista neste segundo tempo de jogo. Bruno recolha a jogada ali para o setor da meia. Lançou na frente, vem Dantas para a equipe do Santa Rita. Atenção, pode pintar, cruzamento, lá vai Dantas, cruzamento, chegou. Para bater, é gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De novo, de novo. É do Santa Rita. Buiu, Buiu, camisa número 11. Buiu marca, marca Buiu, na marca dos 29 passados. Das mãos do Sidney Berini, Dentinho recebe. Sidney Berini, secretário de administração e planejamento de Ezio. Parabéns, Ezio. Goleiro menos vazado. Aliás, artilheiro do Zaspirando Robson. Goleiro menos vazado, parabéns. Equipe do Santa Rita, campeã da Taça Cambira de Futebol. Dois mil... ...regional de Cambira, dois mil e doze, Taça Cambira. ...retário Sidney Berini, troféu de vice-campeão. Parabéns, equipe do Canarinho, vice-campeão dos aspirantes, Taça Cambira. ...fortes e lazer do município de Cambira, Prefeitura Municipal de Cambira, administração, juntos somos mais. Prefeita Neuza Berini, vice-Joane. ... Parabéns, parabéns. ... Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. ... ... ... ... ... ... ... ... ...